Galera, estamos aqui na fazenda do Juniviana aqui No parque de Laquejada Vamos filmar aqui as baia que ficaram prontas esse mês Vamos filmar aqui os cavalos do Juniviana Cavalo aqui do Juniviana Aqui o braquinho Aqui Aqui o guapa de Laquejada Aqui em que o Guapa de Laquejada A gente que vai no finalizar Seguindo com o Guapa de Laquejada A gente que vai no finalizar Aqui no finalizar Aqui no finalizar Aqui no finalizar Aqui no finalizar A gente do joinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL